Olá, boa tarde minha amiga, meu amigo, hoje é sexta-feira 21 de outubro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques desta edição. Cidade Mais Verde, programa Buriti, avança com plantio de 3 mil mudas em Uberlândia. Cultura, começam segunda-feira inscrições para uso do teatro municipal em 2023. Esporte, vão começar as aulas da Escolinha de Vôlei da Futel. E ainda, Procon dá dicas de como se reorganizar financeiramente. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! O Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, por meio do programa Buriti, iniciou ontem um plantio de 3 mil mudas em áreas de preservação permanente à APP. A ação foi viabilizada por meio de parceria com a empresa ADM, que doou as mudas. O início da parceria contou com uma ação de plantio simbólico de 50 mudas às margens do Ribeirão Bom Jardim, realizado pelos colaboradores da ADM e representantes da autarquia. O programa Buriti atua na preservação e recuperação das nascentes nas bacias do Ribeirão Bom Jardim e dos rios Uberabinha e Araguari. Desde a implantação, em 2008, já foram realizados 627 mil metros lineares de cerca e o plantio de 501 mil mudas nativas em uma área protegida de aproximadamente 7 mil hectares. E começa na próxima segunda-feira, dia 24, o período de inscrições para o uso do Teatro Municipal em 2023. O edital aos interessados em utilizar a área cênica do Teatro Municipal, entre março e maio do ano que vem, foi publicado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, podendo ser conferido no Diário Oficial do Município. Para efetuar a inscrição, basta preencher um formulário virtual e inserir a documentação exigida. Ambos os documentos estão disponíveis na plataforma Google Forms e as inscrições poderão ser realizadas entre segunda-feira, dia 24, até 4 de novembro. E começam na próxima segunda-feira as aulas da Escolinha de Iniciação Esportiva em Vôlei de Praia, oferecidas pela Futel no Parque do Sabiá. A atividade gratuita é voltada para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos e será realizada às segundas e sextas-feiras nas quadras de areia da Arena Parque, próximo à portaria do bairro Santa Mônica, lá no Parque do Sabiá. Para se inscrever nas vagas restantes, os interessados devem se dirigir ao Espaço Saúde, que fica perto da portaria do bairro Tiberi, no período da manhã, e apresentar comprovante de residência e atestado médico que indique condições adequadas para a prática da atividade. O PROCON Uberlândia faz um alerta e dá dicas sobre a reorganização financeira para reduzir o endividamento da população. O levantamento mensal realizado pelo Serasa mostra ainda que 42% da população está inadimplente, o que equivale a 67,9 milhões de brasileiros. É importante que todos nós, como consumidores, sigamos alguns passos para manter a vida financeira estável. E para conferir essas dicas elaboradas pela Escola PROCON, basta acessar o nosso portal no www.uberlândia.mg.gov.br. Além de se preparar melhor, se organizar melhor para ter as finanças em dia, a Prefeitura de Uberlândia, junto com o PROCON, também está organizando uma super oportunidade para todos nós. Confira! Se as dívidas andam tirando o seu sono, o PROCON vai te ajudar a resolver. Vem aí o Mutirão Dívida Zero, de 25 a 27 de outubro, no Sabiazinho. É só acessar o site da Prefeitura, clicar neste link, fazer o cadastro e agendar com quem você quer negociar. São muitas empresas com até 100% de desconto em juros e multas para você limpar o seu nome. Mutirão Dívida Zero. Agora você pode dormir tranquilo. Ah, Prefeitura de Uberlândia. Chiro de notícias! O cadastro para o Mutirão Dívida Zero já está aberto, pode ser feito pelo Portal da Prefeitura. E o Mutirão acontece nos dias 25, 26 e 27 de outubro, e, portanto, na próxima semana, lá na Arena Sabiazinho. Entramos no período das chuvas e a Defesa Civil orienta a população a tomar alguns cuidados em dias de chuva para evitar transtornos. Os motoristas devem evitar trafegar pelas regiões mais baixas da cidade, principalmente nas avenidas Rondon Pacheco e professora Minervina Cândida de Oliveira. Em dias nublados, não é indicado deixar os veículos estacionados próximos a árvores, principalmente as mais antigas. É preciso evitar ficar próximo a redes elétricas. Quando houver tempestades com raios e trovões, essa é outra dica da Defesa Civil. Todas as dicas podem ser conferidas na nova cartilha do Plano de Emergência Pluviométrico, o PEP, para o Bienio de 2022-2023. E os alertas de chuva podem chegar no seu celular. Basta acessar o telefone 34-323-928-00. É o mesmo número do SIM, do Serviço de Informação Municipal. Vou repetir, 32-323-928-00. Acessando esse contato na sua agenda de telefone, você solicita aí uma chamada pelo WhatsApp. No caso, não é uma chamada, mas você solicita esse serviço pelo número do WhatsApp. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da CETRAN, disponibilizará no próximo domingo, dia 23, duas linhas especiais de ônibus S907, que faz o Terminal Central Ufo Campus Santa Mônica, e S908, Terminal Central Ufo Campus Moarama, para atender os usuários que farão o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que é a Ufo, primeira fase 2022. A linha S907 sairá do Terminal Central com destino ao Campus Santa Mônica, nos horários 6h45 da manhã, 7h15, 7h45, 8h15 e 8h45. E retornará ao Terminal, ao meio-dia e 5h, 1h05, 2h05 e 3h05 da tarde. Já a linha S908 terá dois veículos à disposição, às 6h40 da manhã, 7h15, 7h58, e saindo do Terminal Central com destino ao Campus Moarama para a entrada dos candidatos, e ao meio-dia e 5h, 1h05, 2h05 e 3h05, para atender a saída dos vestibulandos. Eu passei aqui, né, todos esses horários e tal, mas você pode conferir detalhadamente cada horário lá no nosso portal, no www.ubeilandia.mg.gov.br. Para os candidatos que realizarão a prova na Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulloa, as linhas regulares do Sistema Integrado de Transportes A105, T610 e I231 e I232 terão reforço nas frotas. Essas informações também constam lá no nosso portal para que você possa olhar com calma e revisar esses dados, né, anotar para ter acesso a eles no momento que você precisar. A gente deseja aí boa sorte a todos os vestibulandos. E ficamos por aqui com mais uma edição. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Biamontes, tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa 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 do Abertura